Secretário, a suspeita de que essa carne de cavalos estava sendo vendida? Olores, já esse ano já é a segunda vez que nós nos deparamos com esse tipo de ação, de abatedores clandestinos de cavalos no município. Da outra vez que foi na cidade de Veracruz, lá tinha já os cortes preparados conforme aqueles que nós encontramos no açougue. E nós identificamos nesse lugar agora, que é no setor Itapuã, que a mesma pessoa que esteve envolvida no primeiro momento, na primeira vez, fez a locação desse segundo local e também estava lá fazendo os abates desses animais. Então, tudo leva a crer, segundo o levantamento da Guarda Civil, que toda a ação desencadeou através de um levantamento do Serviço de Inteligência da Guarda Civil. Desde quinta-feira, vem recebendo as mensagens, as denúncias e fez todo o levantamento. E no estado de flagrante, chegou lá e conseguiu pegar essas pessoas fazendo essas atividades. Então, tudo leva a crer, sendo que essa pessoa que estava lá no momento, quando a Guarda Civil chegou primeiro e fez a detenção dela, ela estava envolvida na ação anterior. Então, tudo leva a crer que realmente não só havia ali o abatimento desses animais, mas como também a comercialização dessa carne. Ou seja, vários animais vivos foram encontrados lá. Já tinham animais abatidos no local? Nós conseguimos aqui fazer um levantamento de restos mortais, de carcaças dos animais. Nós somaram aí por volta de 15 animais abatidos. E nós recuperamos oito animais bem judiados, bem maltratados. E foi uma cena de muita crueldade, de muita lamentação da nossa parte por encontrar um local como esse com animais tão judiados, tão maltratados. Então, na verdade, tudo leva a crer, secretário, que esse abatedouro que vocês encontraram agora seria das mesmas pessoas que já foram flagradas abatendo em outra região. Exatamente. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Haja vista que a pessoa que nós conduzimos para a delegacia e foi ouvida de forma preliminar pelo delegado, o local tinha um contrato no nome dela. E essa mesma pessoa estava envolvida na ação anterior, que foi no setor Vera Cruz. Então, chegando lá no bairro Itapuã, ela estava no local. O delegado, de forma preliminar, também vai tentar fazer, expedir o mandato de prisão para as outras pessoas envolvidas que já foram identificadas, para que não só a Guarda Civil, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, possa tentar prender para que essas pessoas não respondam só à questão administrativa, que é a multa, a interdição, mas também... Eu perdi o contato aqui com o secretário, né, Cláudio Everson, que é secretário de meio ambiente e apareceu de Goiânia. Agora sim, secretário, conclua, por gentileza. Sim, essa mesma pessoa que nós autuamos no mês 4 desse ano, em um outro local, na cidade de Vera Cruz, que tinha também um abatedouro clandestino, o local onde nós encontramos agora no Itapuã, que a Guarda Civil encontrou no Itapuã, ela fez uma locação. E esse contrato de locação estava no nome dessa pessoa que estava envolvida anteriormente. Então, o intuito da Polícia Civil, do delegado, é emitir aí um mandato de prisão para algumas pessoas que já estão envolvidas, já foram devidamente identificadas e estão envolvidas, para que a Guarda Civil, a Polícia Militar ou a Polícia Civil possa capturar essas pessoas, para que elas respondam não só à parte administrativa, que são os autos, as interdições, mas também como a parte penal, por tamanha crueldade, tamanho maus-tratos que fizeram com esses animais. Aí, eu quero agradecer, então, Claudio Everson, que é secretário do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, trazendo aí, mais uma vez, que, na verdade, protegendo a sociedade na medida em que fecha um abatedouro clandestino de cavalos, carne que certamente estaria sendo vendida como se fosse carne bovina. Muito obrigado, secretário. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nós que agradecemos o espaço e volto a ressaltar aqui, você que costuma comprar as suas carnes, tenta, pelo menos, identificar a origem do fornecimento dessas carnes, porque em Aparecida virou um caso sério sobre essa questão de abatedores de cavalos clandestinos no município.